A vacina parece que tem alguma coisa esquisita aparecendo por aí, não vou falar aqui para evitar polêmica, falar que eu estou politizando a questão da vacina. E covardemente falaram que eu comorei a morte de uma pessoa. Onde é que tem um vídeo meu, um áudio meu, uma publicação minha nesse sentido? Eu colei uma matéria de terceiros, numa resposta de um elemento ali do Facebook, que não estava comemorando nada também, e grande parte da imprensa foi para o lado que eu comemorei a morte de uma pessoa, que não está definida ainda, parece que foi suicídio, né? Agora estão tentando investigar que as pessoas quando cometem suicídio, geralmente é um histórico. De depressão, a mulher largou ele, o marido largou ela, uma série de coisas ali. Histórico familiar muitas vezes, para perder emprego, perdeu tudo, uma pura causa do suicídio, né? E daí, obviamente, em sendo suicídio, não tem nada a ver com a vacina. E pode ser um efeito colateral da vacina também, pode ser, tudo pode ser. Então, não sei se já chegaram à conclusão, esclarece e volta a pesquisar a vacina, no caso a Coronavac, que é da China, e continua ali fazendo a sua atenção. E dizer uma coisa, né? Quem vai decidir sobre a vacina no Brasil? O Ministério da Saúde, obviamente, né? E depois a certificação da Anvisa, da minha parte, havendo a vacina comprovada pela Anvisa e pela Ministério da Saúde. A gente vai fazer uma compra, mas não é comprar no preço que um caboclo aí quer. Está muito preocupado um caboclo aí que quer que essa vacina seja comprada, toca de caixa. Mas não é assim, não. Nós vamos querer a planilha de custo, uma série de... E da minha parte, né? Sei que não compete a mim isso aí. Eu quero saber se esse país usou a vacina lá no seu país. É igual armamento. Quando se fabrica o armamento em qualquer país do mundo, o país quer comprar, fala o seguinte, o seu exército está usando esse armamento? Se está usando, se não, que ele é bom, vamos usar aqui também. Então vamos comprar isso aí. Então é coisa simples. E no que depender de mim também, a vacina não será obrigatória. No que depender de mim. Você toma a vacina lá, obrigado, o que tu acha aí? Não, não, não. Tem uma questão de chamado no Brasil, direitos humanos, e que a gente vai ver essa vacina à luz dos direitos humanos. Isso é violação de direitos humanos. Qual?